Olá pessoal, mais uma compra online, mais um garimpo, estamos aqui com uma caixa e vamos abrir ela hoje Então o que você vai ver nesse vídeo hoje, ok? A gente vai ver os dois equipamentos vintage que eu adquiri, que estão aqui dentro A gente vai abrir essa caixa, a gente vai testar esses equipamentos nesse vídeo E também eu vou aqui comentar um pouco sobre aonde eu consegui comprar esse equipamento Como eu fiz para comprar com segurança, para não correr o risco de levar algum golpe Levar algum golpe que está ocorrendo frequentemente no mundo vintage Então se você tem interesse em ver tudo isso, continue no vídeo aí Então é isso aí, primeiro passo, a gente vai abrir a caixa aqui dos equipamentos e vamos ver o que chegou aqui, beleza? Então estão aqui eles Primeira dica aqui, né? Quando você adquire um equipamento desse aí na internet, online É sempre enfatizar para a pessoa que vai te vender com relação à embalagem, tá? Principalmente, como eu vou explicar aí aonde eu comprei A embalagem é importante, né? Um equipamento desse aqui viajar e não sei quantos quilômetros simplesmente numa caixinha sem proteção nenhuma não dá Vamos continuar abrindo aí Então, vamos lá, vamos lá Então é isso, está aqui os dois equipamentos Um não é exatamente um equipamento vintage, ok? Mas é considerado hoje, o pessoal gosta bastante Pioneer Equalizador GR777 Um equalizador digital, né? Com analisador aqui, bem bacana E aqui a gente tem um pré-amplificador da linha 800 da Signus O CP800, ok? Então é isso aí Esses são os dois equipamentos que a gente adquiriu E agora eu vou comentar um pouco sobre essa compra Como eu comprei O que eu esperava que ia chegar O como chegou, tá bom? Vamos lá Então é isso Aonde você adquiriu esse equipamento, César? Bom, eu adquiri esse equipamento no álbum de caras, né? Esse equipamento foi oferecido por alguém no álbum de caras, ok? Mas como a gente sabe, não preciso comentar A maioria das pessoas que assistem meus vídeos sabe Que no álbum de caras ou no site das três letras Se você não sabe o que é o álbum de caras e o site das três letras Vou deixar aqui na descrição, dá uma olhadinha lá Então a gente sabe que existem muitos problemas nesses dois sites, né? Com relação a golpes e tudo mais Antecipar valores, qualquer tipo de valor antecipado no equipamento desse É inviável hoje em dia Ou você conhece muito a pessoa E mesmo assim ainda conhecendo É um caso meu aí Eu comprei o equipamento de uma pessoa conhecida E estou esperando até hoje faz três meses Bom, então você tem que tomar muito cuidado nesses sites Então quando a pessoa anunciou lá As pessoas até se interessaram e tal E eu fui lá, né? Vou dar essa dica, fui lá e falei assim Fiz uma oferta, ó Eu me interesso, portanto, sendo negociado desta maneira E como é a maneira? Maneira é você pegar esse equipamento Fazer um anúncio lá no site amarelinho Vou deixar aqui na descrição o que é o site amarelinho Você vai lá no site amarelinho Porque lá sim a gente tem segurança O risco de você cair num golpe é menor, ok? Então se você levar lá para o site amarelinho Fizer um anúncio Eu adquiro por esse preço Tem interessa? Aí a pessoa ficou de pensar, pensar, pensar Então, me interessa, beleza Só que para quem acompanha os anúncios, né? Então, resumindo Onde eu adquiri? Estava no álbum de caras E eu mandei a pessoa levar lá para o site amarelinho E aí eu comprei E aí com toda a segurança que vocês sabem do site amarelinho Bom, aí o segundo A segunda questão aqui, né? Muita gente vem e fala assim Nossa, mas o teu equipamento está caro, né? Existe outro por um outro valor Anunciado aí em outros lugares Bom, e aí você vai Qual é o risco de comprar? Como eu comprei esse momento aqui? Como assim? Ah, a pessoa anunciou lá E você sabe como é os anúncios Para quem acompanha os anúncios Sabe como funcionam os anúncios Nesses lugares que eu citei aí A pessoa tira uma foto Da cara do equipamento Está aí, ó Quer, quer, não quer, não quer Ah, não tem como tirar uma foto da parte de trás Da parte de cima Da parte de dentro Ah, faz um videozinho rápido Com o celular Meio fosco Meio mal feito Mal tirado, né? Aqui um exemplo Vou abrir um parênteses aqui Exemplo Quando a pessoa me mostrou lá Eu falei assim Cadê os botõezinhos? Está aí os botões do equalizador? Ele, não, está tudo certo Tudo certo Está, mas está faltando os botões Não, porque o vídeo era tão ruim Que eu não conseguiria ver os botões aqui Daí eu falei assim Não, mas esses botões são dourados Dá uma olhadinha Vê se está lá Não, está lá os botões Mas não está os dourados Não, não tem Já o dourado saiu Mas até ele me entender O que eu quis dizer, né? Porque esse momento escuro Num vídeo Você olha que parece Que está faltando isso aqui Eu já expliquei aí em vídeos Que para você perder isso aqui É muito fácil Passou um pano aqui Isso aqui pula fora Já era Então é mais complicado Entendeu? Então você compra Como eu sempre falo No risco No risco de comprar Alguns equipamentos Que estão faltando Para quem é mais Detalhista Digamos assim Percebe, né? Se você não percebeu Aqui alguns detalhes ainda Eu já diria Na hora de abrir o equipamento Eu já percebi Alguns detalhes aí, tá? Só que hoje em dia O nível Dos equipamentos sendo oferecidos É muito baixo Para quem viveu Para quem conheceu Os equipamentos perfeitos Tudo certinho Bonitinho Hoje em dia O nível é muito baixo Nesse tipo de equipamento Infelizmente E aí Nesse tipo de local E com o preço Que eu paguei A gente corre o risco, né? De adquirir equipamentos Que faltam peças Que faltam coisas Que tem detalhes, né? Então É esse o risco Que você corre Então quando você vê Um anúncio meu lá Que eu tenho foto De todos os ângulos Quando eu faço o vídeo Eu mostro Tá faltando isso Isso não é Isso é Isso não é Isso tá errado Isso não tá errado Saiba que quando você Adquire um equipamento Desse aí No mundo No mundo virtual Aí As pessoas não vão Te dizer esses detalhes Não vão te dizer Que tá faltando isso Tá faltando aquilo E ainda por cima Nem uma foto decente Para você ver Que tá faltando Também não vão te mandar Então você compra No risco Foi o que aconteceu aqui Então eu comprei No risco E eu já vou mostrar Os detalhes aí Mas fazer o que? Faz parte do negócio Mas como eu adquiri Lá pelo site Amarelinho Então se chegasse Amassado Quebrado Batido Ou se não funcionar Quando eu colocar Esse momento Para testar Eu posso devolver Sem problema nenhum Chega assim Não tá funcionando Não vale a pena consertar Vou te devolver Acabou Agora se você adquire Lá diretamente Faz um Pix Faz uma transferência Por mais que você receba O equipamento Deu defeito Você não vai conseguir Reaver esse dinheiro Nunca mais Já era Esqueça Por isso que o site Amarelinho É o que vale a pena adquirir Ok? Então é isso aí Bom, então eu já te expliquei Onde eu comprei E como eles chegaram Quais são os equipamentos E agora quais são os detalhes César Por que você tá me dizendo Que um equipamento desse Que tá bonito Tá bonitão Quais são os detalhes Bom, um detalhe Eu já te expliquei Esse colizador aqui Ele tem esses botões cromados Cromados na verdade não Eles são dourados Né? Então você tem Conforme as pessoas vão utilizando O próprio dedo aqui da pessoa Né? O ácido da mão Vai apagando Então aqui Mas isso aqui eu ainda percebi Porque como Antes você estava num rack Então você percebe isso aqui Mas tem detalhes Que eu não tinha percebido Antes de adquirir equipamento Qual é os detalhes? Bom, o Pioneer Aqui o frontal dele É isso aí Tá bonito até E só que tá apagado aqui Mas aqui no CP800 A gente tem alguns detalhes Bom, serigrafia a gente percebeu lá Que tava com problema Mas olha aqui ó Botão trocado Isso aqui eu não tinha percebido Esse botão aqui Não é original Tá? E é óbvio que uma pessoa Que tá vendendo Não vai te dizer Ó, o botão não é original Dificilmente alguém vai te dizer Esse botão não é original Mas pra quem conhece Pra quem sabe Percebe que não é original E eu Quando você adquire um equipamento meu Exemplo, esse equipamento Provavelmente eu coloque a venda Quando eu vender um equipamento desse Quando eu colocar esse equipamento A venda Eu vou te avisar Ó, esse botão Não é original Isso se eu não conseguir Um original pra pôr aqui Tá? Então, esse botão Não é original Então quando você compra Um equipamento de pessoas Que sabem o que estão vendendo Elas tem obrigação De te dizer Ó, isso não é original Isso é Isso não é Isso tá assim Isso não tá assim Mais um detalhe aqui ó Perceba Que é um pouco detalhista E conhece o CP800 Tem um outro problema aí No equipamento Aqui dá pra ver bem ó Tá vendo? E aqui ó O que que tá acontecendo? Faltam os batentes ó Tá vendo aqui ó Aqui você tem um batente na alça Existe um batente de plástico Que vai aqui E um batente de plástico Que vai aqui ó Tá? Então por isso que ele tá solto aqui ó Eu consigo apertar isso aqui? Consegue Mas ele vai ficar sem o batente Aqui no caso Provavelmente vai ficar sem o batente Porque só tem um batente ó Tá faltando Três batentes Aqui tá até duro Tá preso Mas tá faltando batente Tá? Pra quem quer um equipamento Que conheceu um equipamento Original Bonito Tal Quer saber se tá com o batente ou não Né? Então É difícil Quem não conhece Quem não sabe Ou quem não tem essa Esse nível de detalhismo Digamos assim Não vai te falar A pessoa também não vai te falar Né? Aqui também tem o LED Bom O LED isso aqui é outra coisa Bom vamos lá Então os batentes aqui Tá faltando Né? O botão trocado Esse tipo aqui de oxidação Né? Às vezes a pessoa fala assim Ah a perna tem 40 anos Tem que ter oxidação Mas pra quem já pegou Um equipamento desse aqui Com isso aqui novinho Cromadinho Lindinho Bonito Isso aqui já É complicado né? É meio chato isso daí Bom Com relação aqui O painel é isso Vamos ver a traseira E aí quando você compra Um equipamento Quando você compra Um equipamento desse aí De alguém que tá te mostrando Que te mostra a traseira Que te mostra tudo Te tira fotos E que te conta toda a realidade A pessoa vai te contar Ó Os 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 conectores Estão meio oxidados Agora quando você compra Um equipamento desse Lá no rack A pessoa fala Não tá bom Tá muito bom o equipamento E não vai te tirar foto Não vai te mostrar Você vai Qual é o risco de comprar Com Com um RCA oxidado Tá? O que mais? Aqui meio enferrujado E tudo mais É Aqui ó Cabo de força Com um plugão Entendeu? Tipo Esse tipo de coisa Se você não Não tem esse detalhe Não gosta desse tipo De detalhe Não chega nesse nível De detalhe Sem problemas Né? Mas pra quem gosta Pra quem Quer um equipamento Um pouco mais inteiro Assim é difícil Tá? É Aqui tá Colocaram uma Bom Aqui oxidado Signos é comum Né? Não tem muito erro Aquele O painel tá com os pés originais O signos tem uns pés aqui Trocados Mas é um pé interessante Bom Então é isso Parte traseira Né? Bom Aqui a tampa Do signos Tá meio riscadinho E tal Mas até que tá bom Não tá ruim não Tá? Então o signos Até que ele tá legal Aqui a parte de cima Agora o painel Como eu disse Dentro de um rack Você não vai nunca saber Que alguém colou Um super bonde Um papel aqui Não sei que papel Que foi colado aqui Foi arrancado Não sei se foi de assistência técnica Se não foi Né? Então a gente percebe Que foi colado aqui Isso aqui pra tirar Não vai ser fácil Né? Então são detalhes Que você não vai ver A pessoa não vai te mostrar Isso aqui Bom O que mais? Aqui tem alguns 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 amassadinhos Alguma coisa Aqui um risquinho Aqui um risquinho ali Ah mas basicamente Até que tá bonito Vamos tentar tirar Essa cola aqui Não sei como Mas são detalhes Como eu disse Dificilmente alguém Vai te dizer Antes de pôr a venda Então é isso Se antes De testar Que é o que eu vou fazer agora A gente já viu Várias coisas aqui Pra quem é detalhista Acaba percebendo Né? Imagine agora Na hora de testar Por quê? Porque na hora que você compra A pessoa Tá em bom estado Tá muito bom o equipamento Bom Pra mim Digamos que seria Em bom estado Né? Mas tem coisas aí Que precisam ser Melhoradas Na minha opinião Né? Muitas coisas Agora Se a pessoa já disse Que tava em bom estado E tem esses detalhes Imagine agora Na hora de testar Tá funcionando? Não Funciona tudo Agora que é o X da questão Vamos ver se vai funcionar Tudo mesmo Vamos testar eles aí? Então vamos lá Vamos testar aqui Primeiro a gente tá Com o Pioneer GR777 Continuo com o meu AC200 Aqui Meu amplificadorzinho Que apareceu aí Nos últimos dias Em vídeos Né? Estamos testando ele aqui Ainda depois De reparo Então vamos lá Vamos ligar ele aqui A gente já tem um sinal Os cabos estão todos ali já Tem uma amassadinha Que eu não tinha visto Ó Vamos lá Já liguei Opa Já entrou o sinal Beleza Mas eu vi um problema aqui Deixa eu ver aqui Vou ligar E desligar novamente Vamos lá Bom vamos lá Vamos continuar então Desenvolvizar o nosso tema de caixa Vou ligar aqui Já liguei Vamos ver se vai entrar áudio aí Achar uma música Pronto Peguei uma música aqui Que não tem direito autorais Vamos lá Ó Um lado O outro lado Beleza Vamos ver aqui As equalizações Olha lá Dead É 100% funcionando Não está equalizando Deixa eu ver aqui Agora sim Ó Tem um Agora parou Apagou ali E Apertei equalizador Ó Equalizando Aqui ele não está equalizando Está em flat Está entrando o sinal dos dois lados Quando aperto equalizando Um lado morre Ah Está 100% funcionando Olha lá Vou colocar tudo no máximo Aqui para ver Dá Não entra sinal de um dos lados Ó Ó Aqui seria Deixa eu ver aqui ó É Aqui é flat Ok Flat quer dizer o que Eu estou sem Sem equalizar Simplesmente está entrando o sinal do meu equalizador Mas eu não estou equalizando Certo Estou entrando sem equalização Mas quando eu aperto para equalizar Ó Primeiro que já está dando aqui um Uma falha aqui né Daí aqui ó Eu aperto para equalizar Morre um lado Só fica um lado Quer dizer o que Ele tem problema Ele não está equalizando Num dos lados E aí O que acontece Eu vou ser bem sincero para vocês Infelizmente Eu vou ter que chegar Para o cara que me vendeu E vou devolver Simplesmente Eu vou devolver Eu não vou querer arrumar isso aqui Não tem condições de arrumar isso aqui Olha lá Só equaliza um lado Ó O outro lado não está equalizando Tá Bom vamos lá Eu vou dar uma mexida aqui Vou tentar dar uma olhada nos cabos Ver se tem algum problema no cabo Alguma coisa assim Mas não é Porque está entrando o sinal nos dois lados Bom E repara ó Então Exemplo né Aqui eu estou Com o sinal sem equalizar Entrou dos dois lados Está analisando os dois lados Eu aperto para equalizar Morre um lado E o outro lado Continua equalizando Aqui está equalizando legal Normal Mas ó Quer ver ó Esse lado está equalizando Esse lado aqui Quando eu aperto para equalizar Ele não entra sinal O sinal simplesmente é eliminado Tá E olha só Quando eu aperto o mono aqui ó Aí ele equaliza Por quê? Porque esse lado aqui Daí vai estar equalizando os dois lados No meu amplificador Só que esse lado aqui Desse equalizador Está morto Não está equalizando Está morto Então isso aí É uma coisa que me deixa Tão pé da vida Entendeu? Porque a pessoa fala Está funcionando Está bom Está funcionando Te vende como funcionando Aí você perde tempo Perde Agora vou ter que devolver o equipamento Perder tempo embalando Para devolver Perder tempo Com um monte de coisa E aí Eu vou finalizar esse vídeo assim Não vou testar o pré Porque não interessa Eu comprei as duas peças As duas teria que estar funcionando O pré se estiver funcionando Não adianta nada Eu vou ter que devolver Uma das duas peças E para como eu comprei No mercado livre Como eu comprei No mercado livre No site amarelinho Eu tenho que devolver as duas peças Senão vai dar algum problema Então o pré para mim Não adianta ficar com ele Você entendeu? Quais são os passos agora? Aí eu quero finalizar Esse vídeo dessa maneira Se você tivesse comprado aí No álbum de caras No LX Tinha dançado Dançado Por quê? Porque você depositou dinheiro Antecipadamente E já não caiu num golpe Beleza Recebeu os equipamentos Mas agora está com defeito Como é que você vai conversar Negociar com o vendedor Agora com defeito? Não existe como Agora aqui Como eu comprei no site amarelinho Simplesmente vou colocar Na caixa novamente E devolver Primeiro vou chegar Para o dono do equipamento E falar assim Não está funcionando Quer que eu veja O conserto Quanto custa para o conserto Não, não sei o que Então vou devolver Devolve e acabou Vou finalizar esse vídeo Bem curto e grosso aqui Para vocês perceberem Que o 100% funcionando Da maioria das pessoas Nunca é 100% funcionando Perca de tempo